Comigo aqui, as varizes mostram a beleza de uma vida árdua na pele de mulheres e até de homens, né? Especialistas contam que o tratamento delas tem avançado ao longo do tempo, né? E que tratar as varizes vai muito além da estética, né? Vamos ver aqui na reportagem Balança. As varizes marcam o corpo de homens e mulheres, contando sem palavras, histórias de vidas árduas e cheias de orgulho. É o caso de Juraí Lacerda, policial militar reformado, cujas varizes refletem 30 anos dedicados à segurança pública. Porque a gente faz muita atividade física e dependendo do tipo de serviço que a gente está exercendo, no meu caso, né? Às vezes você fica muito tempo em pé, entendeu? Isso pode ter contribuído para a formação dessas vezes. Em Juraí, as varizes não se apresentaram com dores. O interesse era mais estético e ele realizou a cirurgia chamada de endolaser. Sr. Juraí, conta pra gente como que foi fazê-lo e o pós-operatório. Bem, eu tinha o interesse de fazer esse procedimento, um tratamento das veias, né? Das varizes. E fui orientado pelo doutor Constantino a realizar esse procedimento do endolase, entendeu? É um procedimento muito tranquilo que você é feito no hospital. No meu caso foi feito no hospital São Lucas, né? Foi feito numa parte da manhã e no outro dia já recebi a alta, entendeu? Foi um procedimento que você não veio realizando porque você recebe anestesia da cintura pra baixo e recebe medicação pra você dormir. E quando você acorda, o procedimento já foi feito. E a recuperação também é muito tranquila, entendeu? Você só fazia o repouso direitinho, tomar medicação pós-operatório e rapidinho, alguns dias, você está apto a exercer qualquer atividade física e durante o trabalho. Constantino, o cirurgião vascular que realizou o procedimento em Juraí, explica o que são as varizes e destaca que, assim como no caso de Juraí, elas nem sempre causam dor na área afetada. Varizes são veias que perderam a função, que ficaram doentes, né? A veia, ela tem ali nas pernas, ela tem a função de trazer o sangue do pé pra dentro do corpo, ela é voltar com sangue pro coração. Quando essas veias ficam doentes, elas começam a ficar mais dilatadas, então tem um acúmulo de sangue ali nas pernas, que é onde o paciente pode começar com sintomas de dor, cansaço, queimação nas pernas e inchaço nas pernas. Nem todos os pacientes apresentam dor, isso é muito variável. Tem paciente que tem varizes, aquelas veias até mais grossas nas pernas, não somente as mais finas, mas aquelas veias de maior calibre, e mesmo assim não apresentam sintomas nas pernas. Mas ao visualizar uma veia que está doente, uma varize na perna, isso tem que ser tratado pra evitar, porque a varize é uma doença que é progressiva. Ela vai evoluindo de um estágio pra outro, das veias mais finas, pras veias mais grossas, e isso ao longo do tempo pode provocar alterações na pele e levar o paciente até a ter feridas nessas pernas. Então o objetivo é tratar pra não deixar evoluir de um estágio pra outro, não evoluir de gravidade. Segundo o médico, o tratamento é necessário para evitar a evolução das varizes. Nessa ilustração, as feridas em estágio avançado foram cobertas, devido à gravidade das imagens. As veias em estágio inicial são tratadas com laser transdérmico, enquanto as varizes de veias maiores, no estágio avançado, são tratadas com procedimento chamado endolaser. A gente tem as veias, como eu disse, as veias mais finas e as veias mais grossas. As veias mais finas a gente consegue tratá-las no consultório, exclusivamente no consultório, com aplicação e aplicação do laser transdérmico. Então é um procedimento mais tranquilo que é realizado aqui no consultório, o paciente já acabou o procedimento e ele já vai embora pra casa. As veias de maior calibre, aquelas varizes mais grossas que o paciente tem na perna, a gente consegue tratar com endolaser, que hoje é a melhor técnica que existe pra tratar, principalmente quando a gente fala de refluxo de veias safenas. A gente consegue tratar, até mesmo em alguns casos, com anestesia local e após o procedimento também o paciente pode ir pra casa e no outro dia retornar suas atividades habituais. O médico aproveita a oportunidade para rebater alguns mitos sobre o tratamento de varizes, como, por exemplo, o uso de creme de pele. O creme não vai ajudar em relação a tratar as varizes, ele vai ajudar talvez ali no conforto, porque algum creme tem mentol, tem alguma coisa que vai dar aquela sensação de frescor na perna do paciente e a grande maioria ainda faz uma massagem, então isso vai conseguir aliviar um pouco os sintomas, mas tratar varizes, infelizmente não.